Fala aí gurizada, beleza? Hoje a gente vai trabalhar ali na Brinks, cara. A Brinks é a empresa que faz entrega de malote, né, de dinheiro para os bancos. Então hoje a gente vai fazer essa porra aí hoje, beleza? Vamos aqui no mapa. Eu já marquei aqui, ó, aqui nesse caminhão forte aqui. Deixa eu pegar o carro aqui. Pô, agora que eu tô vendo que eu tô armado aqui, cara. Como é que eu vou ter que guardar essa porra, velho? Senão eu tô achando que vai sumir, porque quando eu pegar o emprego da Brinks, eu vou... Eu acho que eu vou pegar uma arma também, cara. Então deixa eu fazer uma parada aqui antes. Tem que vir em polícia e guardar a arma. Beleza. Guardamos a arma aqui. Vamos retirar um veículo. Deixa eu pegar aqui. Hoje eu vou de moto, cara. Deixa eu tirar o caminhão. O caminhão eu não uso muito. Eu vou guardar aqui no caminhão, cara. Essa arma. Beleza. Vamos botar aqui. 15 munição. E colocar pistola 1. Beleza. Guardar veículo. Retirar CPX. Bota o capacete E, cidadão. Agora vambora, filho. Vamos ver a gente dar uma olhada na favela. Agora é 6 e... Deixa eu dar uma olhada. 7 e 40 da manhã na favela aqui de Paraisópolis. A gente já acordou. Eu já fui ali na garagem, né? Pegar o carro. Porque se não é demorar um pouco, né? Sair aqui da casa aqui, ó. Nossa casa aqui. O pessoal tá falando também, tipo... Querendo uma casa que dê pra andar por fora e tal. Deixa eu mostrar pra vocês antes de ir, cara. Deixa eu ver aqui uma casa dessa amarela. Olha a casa que eles colocaram, velho. Deixa eu ver. Pior que aqui não tô vendo uma casa ainda. Cadê ele? Cadê ele? Será que essa casa aqui é... Eu tô achando que essa casa aqui é, ó. Se você comprar essa casa aqui, que tá aquele negocinho verde... Você vai lá pra cima, lá, ó. Lá naquele teto lá, ó. Onde tem a antena da Sky. Você fica lá em cima. Lá dá pra você subir na laje, essas coisas. Só que quando eu fui... Ia vender minha casa e pegar... Essa outra casa nova aí, que eles colocaram. Já tinha, tipo, acabado, velho. Todo mundo já tinha comprado as casas tudo. Então eu vou ter que esperar mais uma leva aí de casa aqui na favela. Aí eu vendo aquela minha. E compro uma dessa aí, beleza? Aí vai dar pra... Andar de boa dentro da casa. Tá, vamos lá. Fazer um trabalho honesto, né? Engraçado que eu tô ali com um negócio de entrega ainda de droga. Acho que eu entrei na rua errado. Eu não vou botar a primeira pessoa, porque eu esqueci de ativar o... A parada de ficar em primeira pessoa ali. Outra porra! Aquele... Como é que é? É uma parada que deixa melhor, né? A imagem. Tipo, fica mais realista. Quando eu estiver chegando lá, eu falo... Eu volto aqui. Bom, acabamos de chegar aqui, ó. Na brinx. Rapaz, tá uma neblina do caralho aqui, velho. Vou estacionar aqui a moto em algum lugar. Pior que aqui não é lugar pra gente estacionar cá, né? Beleza. Vamos botar aqui a moto. Deixa eu tirar o capacete aqui pra não... Pra não bugar. Vai, filha da pool. Tira o capacete aí. Porque senão buga. Aí tem que ir lá na loja, tirar o capacete. O caralho é quatro. Tá, vamos arrumar aqui. Eu acho que não é aqui, cara. Me falaram que eu tenho que subir uma escada. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Deve ser aqui, vamos ver. Deixa eu ver se é aqui. Aqui tem um teleporte. E aí, brinx. As parada tá carregando aqui ainda. Aí, carregou. Ah, tá. Agora que eu tô lembrando dessa porra aqui. É o início da GTA, rapaz. Tá, a gente vai ter que chegar nesse computador. Aí. Vamos tornar civil primeiro, pra não bugar. E eu vou cancelar essa missão de droga. Aí eu venho aqui. Vai, filha da puta. Aí, brinx. Pronto. Agora sim. Agora a gente vai ter que sair. E ir lá naquele símbolozinho verde, cara. Comei. Puta que pariu. Eu acho que eu tinha que pegar a arma antes. Deixa eu ver. Antes de sair, cara. Deixa eu voltar ali pra dentro. Cara, tá mal bugado. Olha a cara dele. Cara de cu da porra, velho. Cara, acho que tem que entrar algum lugar aqui pra poder pegar a arma, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui é pra sair do local, ó. Onde é que tem arma? Funcionários. Somente funcionários. Somente funcionários. O cara correu uma idiota. Puta que pariu, cara. Será que tiraram a arma? Ah, é aqui, ó. Hum, guarda-roupa brinx. Aê, caralho. Porra, fiquei. Virei outro cara? Como assim, velho? Deixa eu ver aqui tirar. Ah, aqui volta ao normal. Beleza. Vamos lá. Vamos entrar no RP aqui. O certo não é eu virar o cara, né? Mas... Aí. Mesmo assim, ele tá desarmado, cara. Será? Eu acho que tiraram a arma aqui dele. Acho que não tem mais arma, não. Vamos lá. Aí, agora sim. Agora a gente vai aqui na marcação verde. Aí, alugar. Brinx. Agora vamos aqui retirar o veículo, Brinx. Pronto. Estamos aí saindo. E já tem uma entrega ali, ó. Transporte de dinheiro. Transporte de dinheiro, valor de 450. A gente vai ganhar se a gente fizer o transporte, beleza? Deixa eu ver aqui. Porra, aqui ficaria massa a primeira pessoa, né, velho? Com aquele ali, aquele zoom, né? Mas eu vi que muita gente também não gostou, cara. Então eu vou ficar nesse aqui de... De terceira. Ficou maneiro também. Me falaram que esse carro aqui não pode balançar muito. Senão ele tomba. Tá, senão ficou vermelho aqui, né? Eu vou respeitar. Aqui tem que fazer tudo com segurança, né? Porque senão... Tem cara ali atrás? Não deu pra ver direito, velho? Não. Ah, o dinheiro tá ali atrás. Olha lá, um dinheirinho ali atrás. A gente vai ter que levar ele pro banco ali. O banco tá a 3.57 km daqui, cara. 3 km e 570 mil metros. Olha, tá mudando o clima e... O jogo travou, não, né, velho? Meu Deus do céu, cara. Bom, pessoal, voltando aqui. Tinha andado o bugzinho, cara. O servidor... Bug não, o servidor tinha reiniciado. Então vamos prosseguir aqui pro local. Eita porra, cara. O que tá dando aqui, cara? Parece que o... O... O NPC tá querendo assumir o controle do carro, cara. Eu tô acelerando, ó. Do nada ele joga pro lado. Que porra é essa? Não é meu controle, não. Eita porra! Parece que tombou. Olha isso, olha isso. Que loucura, velho. Que parada loucura. Deixa eu chegar logo no local ali pra ver se sai essa porra. Eu tô achando que é alguma coisa no carro aqui. Acho que o carro tá cheio de dinheiro. Tá, chegamos aqui, ó. Aqui é um banco. Vamos dar a... Estacionar o carro aqui. Vamos sair, pegar o malote. Vamos vir aqui atrás. Opa, para. Eu tô achando que é quando ele dá essa corridinha louca aqui, que buga. Pegando aqui o malote. A gente poderia ter uma animação ali de pegar o malote, mas não tem, né? Vamos aqui no banco. Tem que ir lá atrás. Dá licença, meu senhor. O cara só tá ali mexendo no seu celularzinho, né? Vamos chegar aqui e botar o dinheiro, cara. Ah, está faltando um... Oh, tem que pegar a mesma maleta, cara. Tô louco. Não sabia disso, não. Como é que pega a maleta? Será que eu tenho que apertar F9, veículo... Porta-mais, pegar... Ixi, como é que pega a maleta, cara? Bom, pessoal. Depois que você pega aqui o emprego... Você pega o emprego, você tem que vir aqui, ó. Nessa porta aqui. E pegar os malotes de dinheiro, cara. Não sabia disso, não. Tem que vir aqui. Olha ali, ó. Agora sim. Agora tem que pegar os malotes, ó. Apertar Enter. Se eu pegar um, será? Vamos ver. É, acho que é só um malote mesmo. Vamos sair. Agora sim. A gente vai conseguir fazer a entrega lá, cara. Pronto, aí agora veio uma entrega aí de... Opa, a gente não é por aqui que sai, não, né? Agora vai ter uma entrega aí de 450. Quer dizer, eu vou receber 450, né? O valor total, eu não sei ainda. Deixa eu retirar aqui de novo o veículo. Aí, bora lá. Esquisito, cara. Depois é... Vou ver se é só esse personagem aqui. Depois eu vou usar o meu de novo lá. Tá, a entrega que a gente vai ter que fazer agora é a 10 quilômetros. Vai se ferrar, cara. Então eu vou cortar aqui, cara. Quando eu chegar lá no local, eu volto. Bom, tivemos um leve capotamento aqui. Olha só alguns arranhões aqui do lado direito aqui do nosso carro, mas tá de boa. Vamos prosseguir. Bom, chegamos aqui no banco. Vamos lá levar o malote. Deixa eu ver como é que é esse banco aqui, onde eu tenho que entrar. Acho que é por aqui mesmo. Aqui vemos aqui o funcionário do mês, né? Não dá pra ver o nome direito ali, mas... Os caras aí fizeram um bom serviço. Conseguiram fazer com que o banco tenha um bom lucro esse ano. Então estão aqui estampados com os melhores funcionários aí do ano. Beleza. Vamos aqui entrar. Tudo aberto aqui pra nós. Vamos aqui entregar o malote, cara. Vamos clicar aqui com o botão. Dar. Calmei. Inventário. Malote. Dar. Pronto. Entregamos aqui o malote ao banco. Recebemos aí R$ 450,00. R$ 450,00. R$ 450,00. O banco hoje ficou feliz. Não teve nenhum... Nenhum tipo de assalto. O banco tá meio que vazio, né? Parece que nem abriu ainda. Deixa eu ver que hora é agora. R$ 3,00 e R$ 3,00 e R$ 14,00, cara. É, já era pra ter gente aqui, né? Então... O banco aí está recheado de dinheiro. Deve ser pra amanhã. Vamos voltar ao serviço. Vamos pegar mais uma encomenda. Aí assim que eu conseguir aqui pegar lá o malote, né? Vou ter que ir lá na empresa pegar o malote. Aí eu pego e volto. A gente vai fazer mais uma entrega aí. Pessoal, sabe o que eu reparei, cara? Dá pra gente pegar... Tipo... Pegar a mala aqui. Em vez de pegar só um, tem que pegar a mala e colocar lá no carro, cara. Isso faz mais sentido, né, velho? Você pega a mala aí. Eu pego o malote. Aí tu vai lá no carro. Aí tu chega aqui, ó. Aperta F9. Veículo. Vou falar que o veículo não é meu, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Mas só pra tentar mostrar. Tipo, você vai fazer aquilo ali que eu falei, né? F9. Vai vir aqui em veículos. E vai, tipo, colocar a mala ali dentro do veículo. Depois você volta e pega mais o malote. Deixa eu ir lá então no local. Ela está a 900 metros. Quando eu chegar lá, aí eu pego e volto pra mostrar pra vocês. A nossa última entrega do dia. Bom, chegamos aqui no banco. Esse aqui é o nosso último banco do dia, né? Já peguei o malote ali logo. Tem que dar uma olhada pro lado pra ver se não tem, né? Malandro, cara. Já tô vendo o sirene de polícia. Então pode ser que a região está segura. Vou dar uma acelerada aqui antes que o banco feche, cara. Vai dar 6 horas da noite. Tem que botar a malinha aqui logo. Chegar aqui. Pronto. Malote entregue aqui. Agora o banco vai poder fechar. E amanhã quando o cliente voltar, né? Já vai ter dinheiro aqui, beleza? Então isso aqui foi o trabalho do Brinks. Eu não mostrei muito a viagem, cara. É porque eu tô falando pra vocês que tá bugado, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô mexendo o mouse. Às vezes trava. E não tava acontecendo isso antes de eu pegar esse emprego aqui. Eu não sei se ele tá bugado. Ou se é alguma outra coisa, velho. Então por isso que eu tive que fazer os cortezinhos aí direto aqui no banco, beleza? Pra qualquer coisa eu falo nesse outro vídeo aí se vocês gostarem. Deixa nos comentários, beleza? Então até o próximo vídeo. Deixa aquele like. Valeu e falou. E a polícia aqui? Não, bombeira. Por isso que eu ia ser preso. Falou.